Servidores estaduais fizeram um protesto contra a postura do governo do estado no parcelamento e atraso dos salários. Eles se queixam também da falta de negociação com os líderes sindicais. O protesto em frente à sede do Sergipe Previdência foi motivado pelos constantes atrasos e também parcelamento dos salários dos servidores, principalmente dos aposentados e pensionistas. Essa é a segunda vez este ano que o estado parcela o salário dos aposentados. E por isso, para a dona Solange, pagar as contas em dia não tem sido fácil. Você paga um condomínio, você bota em uma assembleia. Para dia 10 ele não aceita, porque tem os compromissos dos funcionários. Então eu estou pagando tudo com juros. O que deu para mim botar no dia 15 eu botei, mas o que eu botei no dia 15 já vai para o dia 21. E aí eu lhe pergunto, quem é que paga esse prejuízo? É o meu contra-cheque desde 2012 que não tem um real de aumento. Cerca de seis categorias participaram do ato público contra a postura do governo. Não temos boas condições de trabalho, são péssimas as condições de trabalho. Enfim, um cenário que não é condizente com aquilo que a população merece, que a população busca e que a população quer. O trabalhador hoje está pedindo que o governo, que aí sem compromisso, sem compromisso por quê? Nós estamos lutando que seja um pagamento em dias, pagamentos. Você veja muito bem que hoje os aposentados estão recebendo parcelado. Esses funcionários, esses aposentados que se doaram, se deram sua vida no serviço público, não é justo que hoje eles recebam parcelado. Os servidores também reivindicam a recomposição salarial e dizem que estão há quatro anos com perdas inflacionárias que ultrapassam os 30%. E que apesar de várias reuniões, o governo não negocia com as categorias. Nós já tivemos duas reuniões com o governo do estado, esses dois meses agora, de junho para cá tivemos já duas reuniões. E o governo ficou nos receber até o dia 20 agora, certo? Então nós estamos esperando o dia 20 que haja essa reunião e o governo apresente uma proposta concreta que até o momento não foi realizada. No dia 1º de agosto teremos uma Assembleia Geral unificada para avaliar a possibilidade de uma nova paralisação caso o governo não solucione essas questões. Bom, o governo do estado informou por meio de nota que a regularização do pagamento dos servidores ativos e inativos depende da melhoria na arrecadação. Sobre o superávit informado pelo Cine Fisco, a Secretaria da Fazenda esclarece que são recursos cuja destinação estão atreladas aos demais poderes e não podem ser gastos para pagamento da folha.